Saudações tricolores, vamos falar sobre Gabriel Suazo, que é o novo alvo do Fluminense para a lateral esquerda, a lateral esquerda que nesse ano de 2022 foi um pesadelo tremendo para o Fluminense tivemos a contratação do Cristiano, que foi o lateral que veio para tentar solucionar esse problema que o Fluminense tem já há bastante tempo, o Cristiano foi só mais um que passou por ali e não conseguiu resolver esse problema, o Cristiano inclusive chegou a ser reserva do Caio Paulista, do Pineda chegou a ser reserva do Iago Felipe, do Calegari, do Alexander na reta final de 2022 e parece que para a próxima temporada o Fluminense já não conta com o lateral que veio lá da Moldávia, jogador de 29 anos que o Fluminense pagou ou tem que pagar 9 milhões de reais por um jogador de 29 anos, uma contratação bem contraditória mas tudo indica que para 2023 ele não fica e o Fluminense, segundo a imprensa chilena tem muito interesse na contratação do Gabriel Suazo, que é o tema do nosso vídeo de hoje vamos trazer alguns números dos jogadores para vocês conhecerem um pouco do que a gente pode estar esperando de repente de Gabriel Suazo no Fluminense em 2023 por enquanto essa notícia está no terreno da especulação, ainda não tem conversas iniciadas mas nós vamos falar bastante sobre o jogador para todo mundo que está aí do outro lado ficar muito bem informado e quando o jogador chegar, caso chegue, caso o Fluminense formalize realmente uma proposta e traga o jogador, ninguém se é pego de surpresa então antes da gente passar para a notícia, antes da gente falar de Gabriel Suazo seja bem-vindo ao Quintal Tricolor, me chamo Gabriel Neves, estou sempre por aqui trazendo muita notícia muita informação do nosso Flusão, deixe a sua inscrição aí embaixo, caso não seja inscrito é de graça, não custa nada e você em troca vai estar recebendo notícias em primeira mão aí saiu notícia do Quintal Tricolor, chega para você mas lógico, tem que ativar o sino, que aí não perde de jeito nenhum ativa todas as notificações ali no sino e fica tudo 100% já vai deixando também aquele like para estar dando essa força para a gente e deixa aquele comentário lá no final para a gente saber o que vocês estão achando nas notícias e claro, o que vocês esperam na lateral esquerda para 2023 então vamos falar sobre Gabriel Suazo, o jogador tem 25 anos e como eu falei, segundo a imprensa chilena, o Fluminense é mais um dos interessados na contratação do jogador para a lateral esquerda Gabriel Suazo já atua pelo Colo-Colo há algum tempo ele subiu das divisões de base no ano de 2016 atuou pouco em 2016 e a partir do ano de 2017 virou figura frequente no time principal do time chileno Gabriel Suazo também tem algumas participações na seleção do Chile inclusive já jogou contra a Argentina nas eliminatórias tem participação também na Copa Libertadores e também participação em algumas partidas da Copa Sul-Americana e como eu falei, de 2017 para cá, ele se firmou cada vez mais e se você for pegar ano a ano, ele foi sempre se mantendo entre as figuras mais escaladas do time dele lá no Colo-Colo então o Gabriel Suazo tem algumas qualidades interessantes inclusive nessa temporada de 2022 o jogador conta com 5 assistências e 3 finalizações que acabaram dentro da rede do goleiro adversário ou seja, ele conta com 3 gols e 5 assistências na temporada de 2022 se a gente for comparar com o Capitão Moldávia o Capitão Moldávia tem uma assistência e um gol na temporada inteira então, se a gente for levar por parâmetro o Cris Silva a contratação do Gabriel Suazo é mais do que razoável está bem na média, eu acho que não é nada absurda mas claro, a gente tem que saber realmente quais são as condições para que o Fluminense contrate é um jogador novo, tem só 25 anos então, caso o Fluminense contrate o jogador ainda tem uma certa gordura, um certo poder de revenda caso o Fluminense realmente contrate o jogador venha jogue bem o Fluminense e ainda pode negociar ele no futuro por um valor maior do que está pagando hoje ou que poderia estar pagando hoje caso tente a contratação do jogador mas realmente, é um lateral que conta com alguns números interessantes como eu falei, assistência e gol já diz que ofensivamente ele tem algo a nos mostrar deixa no comentário aí se vocês querem que eu traga um vídeo reagindo a alguns lances do jogador se tiver um número razoável de comentários a gente traz aqui um vídeo reagindo para a gente falar também da questão defensiva dele porque realmente, os números que geralmente nós buscamos nos mostram muito mais a parte ofensiva do jogador do que a parte defensiva propriamente dita mas como eu falei, já possui números interessantes já atuou pela seleção chilena e é figura constante no Colo-Colo que é um dos times mais tradicionais lá dentro do Chile então, é um jogador que caso chegue tem tudo para somar ao time do Fluminense só resta saber se realmente essa notícia que vem lá do Chile vai se confirmar e o Fluminense vai confirmar esse interesse e tentar a contratação de Gabriel Suazo para a temporada 2023 na minha opinião, vale a pena arriscar vale a pena buscar esse jogador porque como eu falei, é um jogador novo tem poder de revenda e cara, vem do mercado sul-americano não vai ser nenhum absurdo o Fluminense contratar ele não vai ser algo que vá jogar folha de pagamento mensal do Fluminense lá para cima porque os jogadores do mercado sul-americano nós já sabemos que não são essa Coca-Cola toda quando a gente pensa na questão de transferência na questão de qualidade a gente consegue achar alguns jogadores alguns bons jogadores como foi o caso do John Ares e também no Michel Araújo uma vez ou outra a gente quebra a cara com o Pineda e Fernando Pacheco mas geralmente o Fluminense no mercado sul-americano se dá bem e eu acho que esse é o caminho buscar um lateral no mercado sul-americano porque o mercado nacional de lateral esquerdo conta com poucos nomes e os poucos nomes que tem já estão empregados ou estão se transferindo então o Fluminense para não ficar para trás nesse ponto aí tem que realmente buscar no mercado sul-americano que é onde o Fluminense vai conseguir trazer jogadores com qualidade por um valor muito bom para quem sabe caso não dê certo não sair perdendo tanto e caso dê muito certo o Fluminense consiga ter um valor de revenda muito melhor mais à frente então o Gabriel Suazo é esse jogador de 25 anos que conta com 5 assistências e 3 gols na temporada de 2022 e quem sabe pode estar chegando para o ilusão em 2023 muito obrigado por ter ficado com a gente até o término do vídeo não esquece de deixar aquele comentário aí embaixo de curtir e se inscrever caso ainda não seja inscrito aqui no Quintal Tricolor Saudações Tricolores o céu é o limite para o Fluminense e até a próxima rapaziada e até a próxima rapaziada e até a próxima rapaziada e até a próxima rapaziada